Música 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 A primeira que levantava a primeira, se a primeira não souber, vai a segunda. Essa pergunta vale uma champanhe. Nós vamos tomar hoje, ó. Vai ser da seguinte forma. Vai persistir no seguinte, ó. Eu vou contar até três. As mulheres vão levantar a outra. Alguém, aqui os meus amigos, vão ver quais foram as primeiras a levantar a mão. Certo? E depois a pergunta vai ser feita. Ok? Ó, vamos lá. Ó, ó. No três, tá? No três. Um, dois, três. Ele levantou a mão, sabe? A pergunta é depois. Se... Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá, vem. Pode ir, eu? A pergunta é, qual é o ano do ômega do seu marido? A Adri não pode mais? A Adri não pode mais. Porque o México é suando. Perdeu. E aí, quem foi que deu uma salida? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu gosto de fazer isso! A Juna pode participar porque ela sabe. Não tem nome agora que eu faço! O juiz disse que quer ter uma mão com eles. Eu sei! Eu sei! O azul é esse! Eu sei! Vamos lá! Ó! 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 Vamo lá! Ei, tio! Tu sabe qual é o ano do ômega do teu marido? Errou! Ah, eu entendo mesmo! Roger! Vai dar um roi! 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 Cadê o Roger? Tá aí! Tá aí! Roger! A gente tá fazendo uma brincadeira aqui, não? Não! Que era pra dizer qual é o ano do ômega do seu marido. Aí ele te disse que o teu ômega é 98. Não! Qual é o ano do teu ômega? 96! É! Ah! Não! Olha só! Vai ter mais depois! A gente ama a mão na régua. As bilhetes todas com água de um e outro, eu souberto. Só pra ninguém soprar, né? Só pra ninguém soprar, eu souberto. Eu sou a minha bebida. Delícia. Então, quem vai pegar o vídeo aí, né, gente? Vamos, Jérgio. Pelo amor de Deus, que eu souberto. Pelo amor de Deus, que eu não consigo. Pelo amor de Deus, que eu não consigo. Pelo amor de Deus, que eu não consigo. Pelo amor de Deus, que eu souberto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que eu não consigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que eu não consigo. Lá que a gente tem que se sobrar. Eu sei. Vai querer definir, não fica onde? Agora é assim, ó. Viu. Ah, burra, burra! Vocês não vão ver o pior que você vai ver se fica essa zona. Peguei o botonmático da mão. Vai ficar nessa? Vou deixar de ver a mão. Eu sei que não. É que eu vou fazer perguntas dentro de chaco. É que eu vou fazer perguntas dentro de chaco. Vou perguntar agora. Vou perguntar agora. O teu caso específico não precisa ser o ômega ali. Vou reforçar agora. Pessoal, assim ó. Para as meninas, tá? Qual que é... Sério mesmo, assim ó. Eu não vou fazer a pergunta. Porque eu acho que todo mundo que é grande pode fazer uma boa sempre estar aí. Por isso quem está dormindo, né? Vamos enfrentar um pouquinho. Então assim ó, não vou. Vamos fazer um silêncio, gente. Vamos aqui. Só que nós não precisamos gritar. Eu não quero acordar. A criança está dormindo lá. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Qual é a placa do carro do marido de vocês? Ah, eu sei, eu sei. 8666. 8666. 8666. Calma, calma. o que você deve estar indo lá para a prisão, a primeira é levantada por a prisão. A primeira vai levantar por a prisão. Corre o pás. Pria. Não pode soprar. Não pode soprar. Não pode soprar. Tem um padrão. Tem um padrão que faz um quilo. A primeira vai levar para a prisão. A primeira vai levar e levar na prisão. Obrigado! E a tarde do 512? Isso aí, fechou! Muito obrigado! Eu já acho que vem se ousa, mais pics vieles em woulda... Seu rapaz! Seu rapaz! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está em outro estágio O que está em Recife? A esposa de amanhã vai embora Está lá, né? Tiago e a esposa Você vai comigo, é ele? Erei, é só minha Vamos aqui Eu tenho tudo aí, entendeu? Eu não sei O que é o seu, o que é o seu 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 O que eu digo e digo O que eu faço Eu sou eu Você é você Faça tudo O que eu fizer Eu também vou fazer Não sei mais O que eu faço Eu já fumei 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 Eu já fumei